Unidos por uma mudança global, o movimento dos indignados foi organizado através das redes sociais da internet em mais de 900 cidades de 85 países. Aqui no Brasil, os protestos são por uma democracia de fato. Em São Paulo, os manifestantes se reuniram no centro da cidade. No mundo, destaque para os japoneses que querem ser ouvidos pelo governo. Nas Filipinas, a população se sente explorada pelas multinacionais. Em Taiwan, o povo diz que está com fome. Os indignados também saíram às ruas na Europa. Na Itália, uma multidão protestou nos arredores do Coliseu. Houve confusão. Os italianos pedem que o primeiro-ministro, Silvio Berlusconi, deixe o poder.